É pra Jesus! Eu senti, no silêncio do meu quarto, fico eu a pensar, eu sozinho não encontro a saída, tu és o caminho pro meu caminhar. Eu quero encontrar, além desse céu, e te abraçar, amigo fiel, e se entregou, morrendo pra provar o seu amor. Ele é o pai da eternidade, o caminho, a vida e a verdade, salvação produz, ele é Jesus, verdadeira paz que tu precisas, a ressurreição, o pão pra nossa vida, a nossa luz, ele é Jesus. Jesus maravilhoso, que se trocou uma cruz por mim, que não merecia nada, e nem merece. Não consigo viver sem esse amor, tem demais tua ausência em mim, eu preciso mais do que nunca, sentir o teu amor sem fim. No silêncio do meu quarto, fico eu a pensar, eu sozinho não encontro a saída, tu és o caminho pro meu caminhar. Eu quero encontrar, além desse céu, e te abraçar, amigo fiel, e se entregou, morrendo pra provar o seu amor. Ele é o pai da eternidade, o caminho, a vida e a verdade, salvação produz, ele é Jesus, verdadeira paz que tu precisas, A ressurreição produz, 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 ele é Jesus, verdadeira paz que tu precisas, A ressurreição produz, a ressurreição produz, a ressurreição produz, a ressurreição, um pão pra nossa vida, a nossa luz, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é o pai da eternidade, o caminho, a vida e a verdade, salvação produz, ele é Jesus, verdadeira paz que tu precisas, Só em Jesus encontra a paz, só em Jesus encontra a paz e mais ninguém.